Bem-vindos à inauguração da placa que vai dizer Rua Timáfra. Esta deve ser das únicas inaugurações em todo o país que em vez de ser feita com uma tesoura, com um corte-fitas, é feita com uma vassoura, já que este país está a precisar de uma enorme vassourada e uma grande homenagem ao Timáfra em inaugurar a placa que diz Rua Timáfra com o seu nome. Antes de mais quero pedir àqueles que nos estão a seguir que deixem os seus comentários e o sítio onde estão a ver, porque nós a seguir esta inauguração em direto no Facebook da Soleia TV iremos montar um vídeo e queremos pôr os vossos comentários nesse vídeo para que se possa perceber, aqueles que o devem perceber, que esta inauguração é seguida por muitos amigos que o Timáfra tinha e muitos amigos espalhados pelo mundo. Muita gente no mundo sabe quem é o Timáfra e há muita gente no mundo que sabe lá quem é aquele que deveria já ter autorizado esta placa. Eu pus aqui umas notazinhas para não me esquecer sobre o Timáfra. O Timáfra é um homem do campo, um homem que trabalha no campo desde criança. Cinco, seis anos já ele trabalhava com bois a lavrar terra. Nunca fez outra coisa na vida se não trabalhar no campo. Mesmo quando teve outras atividades continuava a trabalhar no campo. E a sua sabedoria, a sabedoria do Timáfra vinha diretamente da terra, do campo. Era uma sabedoria popular que cada vez faz mais falta. Cada vez que um homem desses desaparece é uma enciclopédia que se perde. E nós tivemos a felicidade de ainda poder fazer alguns vídeos com os ensinamentos do Timáfra. O Timáfra, porque é que merece ter aqui o seu nome nesta rua? Primeiro, porque o Timáfra sempre foi uma ligação, um elo de ligação entre as pessoas desta aldeia. Eu quando vim para aqui morar há cerca de, vai fazer 30 anos, há 28, coisa assim, foi quando conheci o Timáfra. E foi o Timáfra que me integrou na aldeia com aqueles que cá moravam. Hoje, passado estes anos todos, já aqui existem mais umas 10, 12 casas talvez, incluindo famílias estrangeiras. E o Timáfra sempre foi a ponte entre todos. E muitas vezes, felizmente, se puseram aí mesas na rua para que muita gente desta aldeia pudesse conviver uns com os outros. E o Timáfra era o impulsionador, foi aquele que permitiu que nós hoje nos conhecêssemos melhor todos uns aos outros. O Timáfra é um cidadão, um cidadão. Porque quando cultivava aqui as terras e encontrava algum vestígio que ele pudesse pensar que vinha do tempo dos romanos ou dos mouros, ia ao museu que estava em formação e levava essas pedras lá. Por isso, é que se hoje forem visitar o museu, agora se forem visitar o museu biológico de São Miguel de Alenhas, à entrada do museu vão ver uma placa e o nome do Timáfra está nessa placa, a agradecerem-lhe a colaboração que deu ao museu. Está lá escrito Imídio Silva, que é o verdadeiro nome do Timáfra. É um cidadão. Depois, esta estrada que aqui está, foi ele quando veio para esta aldeia e outros que se juntaram e a construíram. Porque isto era um caminho medonho, não é do meu tempo, mas contaram-me várias pessoas. Contribuiu para atribuir os nomes às ruas desta aldeia. E muitas ruas, algumas das ruas desta aldeia, qual é o nome que têm? É o nome das pessoas que moravam nessa rua. Por isso, é que o Timáfra merece ter o nome nesta rua, porque já é tradição nesta aldeia. E porque esta é a rua onde ele morava, ali embaixo, e chama-se apenas Estrada Principal. Portanto, pôr aqui o nome de Timáfra não é tirar o nome de alguém que já estivesse para pôr o dele. E como sabem, e como dizia um espectador da Saúdeia TV um dia desses, Estrada Principal, a família principal, conhecida internacionalmente. Portanto, não é tirar o nome de ninguém, é apenas atribuir o nome a uma rua, o nome de alguém que merece. Depois, meus amigos, nós temos que ter memória. E a memória fica nestas coisas dos nomes. Eu quero aqui recordar que há uns anos, no Centenário da República, com outro Presidente de Câmara, eu e outras pessoas, eu encabecei essa manifestação de interesse, quisemos pôr o nome de Tomé de Barros Queiroz numa rua de Sintra. Não era pôr o nome, era pôr uma placa a dizer quem foi e a importância dele para Sintra, porque foi ele que proclamou a República em Sintra. E o Presidente, na altura, Fernando Seara, pessoa em que eu nunca votei, por exemplo, nem aqueles que assinaram aquilo, recebeu essa intenção com cordialidade e com empenho. E pôde-se pôr lá a placa e até me convidou, a mim pessoalmente, nesse dia, para descerrar a placa. Teve um tratamento que esta gente que está na Câmara de Sintra não teve. porque há sete meses, sete meses, que foi entregue uma petição com mil e trezentas assinaturas para se atribuir o nome do Timáfra a esta rua, justificando porquê, quando isso foi mandado para a Câmara, receberam um e-mail, mandaram um e-mail a dizer que receberam e que iam atribuir o número de processo. Até hoje não atribuíram. E sabem porquê? Na minha opinião, porque o Timáfra não os apoiava. E esta gente gosta é de apoiar, de fazer as coisas a quem os apoia e não às outras. Bom tarde. Não sei se vieram ver se estava aqui alguém. Era o Zip da GNR. Possivelmente vieram-me a ver se estava aqui alguém. Não está, estou eu e está a pessoa que agarra neste telemóvel onde fazemos o direto porque queremos, manifestamos o interesse que não estivesse aqui ninguém porque estamos em pandemia. Mas estão aí seguramente. Estão aí muitos. Põem os vossos comentários e de onde estão. Foi entregue uma petição com 1.300 subscrições e não há sequer resposta. Esta placa que aqui está e que vamos inaugurar é legal, meus senhores. Para aqueles que pensam que não é, é legal. Ela está num terreno privado que não é da Câmara. E mais, nós já aprendemos algumas coisas com as malandrizes das companhias de seguros. Vamos ver. Eu vou tentar tirar daqui o plástico. Para ver se não parte a placa. Seria desastroso, com a inauguração, partir a placa. Já faltou mais, não desesperem que eu também não. Já faltou mais. Isto de inaugurar placas à vassourada não é simples. Pronto. Está quase. Está quase. Se nós quiséssemos que isto aqui se mantivesse muito tempo, não ia manter. Aí está. Pronto, podem ler. Podem ler o plástico. Nós aprendemos com as companhias de seguros. E pusemos letras pequeninas. Letras pequeninas. E o que aqui diz é Um dia, esta rua terá o nome Timáfra, Emílio Silva. O seu nome será dado a esta rua por petição de 1323 pessoas. Saúl de Honra nasceu em 1932. Partiu aos 88 anos e trabalhou no campo até ao fim dos seus dias. O que diz ali, meus amigos, foi aprendido, aprendi com aqueles documentos das companhias de seguros e com as letras muito pequeninas. Portanto, o que diz ali, para aqueles, para as entidades oficiais, não é que esta rua se chama Timáfra. Ao contrário, é que não se chama Timáfra. E não se chama porque ainda não foi atendido o pedido das 1300 assinaturas que foram entregues. Lendo as pequeninas, diz um dia esta rua terá o nome Timáfra. Portanto, se diz que um dia terá, quer dizer que hoje não é a rua Timáfra. Legalmente, não podem impedir esta placa de estar ali. Mas para nós, que somos pessoas mais sérias que as companhias de seguros, e que não andamos a eras pequeninas, diz ali a rua Timáfra. Porque para nós é a rua Timáfra. Para eles é que não é a rua Timáfra. Mas nós somos nós. E eles são eles. E não temos nada em comum. Aqui está a placa. Está legal. Mais, está no terreno privado. E é a parte de trás. Isto é a parte do lado, digo eu. A parte do lado de um banco de jardins. Portanto, nem sequer está no muro que dá para a estrada. Está na parte do lado de um banco de jardins. Privado. Num terreno privado. E a informação que ali está, é verdadeira. Diz aqui que foi entregue uma petição. E diz aqui que um dia, esta rua terá o nome. Porque estes senhores que lá estão e que nem sequer respondem, não vão de lá durar sempre. E a seguir a estes, pessoas melhores virão. E as pessoas melhores nunca irão negar pôr o nome do Timáfra a esta rua. Obrigado por terem participado nesta inauguração. Fico-vos agradecidos do fundo do coração. Ponham as vossas mensagens. Digam onde estão a ver. Porque nós vamos editar um vídeo onde as vossas mensagens também terão lugar. Obrigado a todos. E nunca esqueçam os amigos que cada um de vocês tem. Nunca se esqueçam. E nunca se deixem ir na conversa desta gente insensível. Que não têm sensibilidade para ser autarcas. É o que dá as pessoas elegerem forasteiros. Pessoas que não são da terra e que nada têm a ver com isto. Obrigado.